Não fale que a vida é cruel Os sonhos não caem no céu Tocida joga a favor Não há coração sem amor Sem noite não há amanhã Bodo não é hortelã Tudo que nos aconteceu De nada valeu O discurso era lindo, perfeito Mas não saiu desse jeito Por isso prefiro voar só Vou ficar bem melhor E se você ainda quer Acabar com o meu dia Te desejo paz e alegria Sabedoria pra viver Afinal, desejo o melhor pra você Não fale que a vida é cruel Os sonhos não caem no céu Tocida joga a favor Não há coração sem amor Sem noite não há amanhã Bodo não é hortelã Tudo que nos aconteceu De nada valeu O discurso era lindo, perfeito Mas não saiu desse jeito Por isso prefiro voar só Vou ficar bem melhor E se você ainda quer Estragar meu dia Te desejo sabedoria E alegria pra viver E se você ainda quer Acabar com o meu dia Te desejo paz e alegria Sabedoria pra viver Afinal, não volto mais pra você